Terra Firma! Olá pessoal, esse aqui é o canal Terra Firma Society, vou convidar você para deixar o like, o dislike, se inscrever no canal, acionar o sininho, passar para frente, fazer parte da galera aqui dos Terra Firmezas, vir participar do grupo aqui com a gente, ajudar a colocar a plaquinha de mil inscritos e hoje no Eu Recomendo, filme de faroeste clássico Oeste Selvagem com Paul Newman, esse filme é muito, River Kirtel, Bertie Lancaster, Geraldine Chaplin, esse filme é muito louco, muito interessante, esse filme é de 1976 e ele é um filme revisionista, o que é um filme revisionista? Ele é baseado numa peça de teatro de 1968 chamado Indias, tá? A peça é do Arthur Copty e esse filme é dirigido pelo Robert Altman, tá? O que que acontece? Ele vai contar a história do Buffalo Bill e, pra quem não sabe, o Buffalo Bill foi um dos desbravadores que ajudou a caçar os índios dentro do território americano, né? Uma das coisas, por que que ele tem esse nome de Buffalo Bill? Porque ele é uma das táticas que o governo americano usou pra empurrar os índios pro oeste, pro norte, por, na verdade, noroeste, pra uma reserva e fazer com que os índios perdessem a sua caça foi exterminar a população de búfalos. Então, o Buffalo Bill, ele tinha esse nome em função de ser um grande caçador de búfalos e de enfrentar os índios. Quando ele se tornou mais velho, ele criou um espetáculo itinerante, que era o Wild West of Buffalo Bill. Então, ele ia de lugar em lugar, ele montava todo um circo dele e ele fazia representações de como era. Então, ele tinha a função histórica naquele momento, né? Isso a gente tá falando de mil oitocentos e oitenta e pouco, de contar pros povos americanos como tinha sido a invasão do oeste do ponto de vista dos invasores, né? Então, que os índios eram perigosos e como que eles enfrentaram os índios. E dentre as atrações que eles tinham, eles tinham uma moça que atirava, ela tinha uma tipóia, assim, ela atirava com um braço só. Ela era uma excelente atiradora, que é a Geraldine Chaplin, Chaplin, né? Que é... Eu acho que ela é filha ou neta do Charles Chaplin, que ela vai fazer essa atiradora que existiu de verdade, né? Então, todos os personagens são verídicos nesse filme. Mas por que ele é um revisionismo histórico? Porque ele vai usar... E aí é a genialidade desse filme. Esse filme, ele é muito legal. A fotografia dele, ele tem um certo tom sépia pra você ter essa sensação que você tá vendo aquelas fotos antigas. Meio que nem eu falei no podcast de Sundance Kid que eles faziam nas transições, mas nesse ele usa na fotografia. A trilha sonora é da banda que tem lá, então eles têm uma banda que fica tocando. Então toda a trilha sonora desse filme, a maior parte dela é feita por essa banda. E aí ele tá contando a história do jeito como ela estava sendo contada, mas contando de um outro modo. Por quê? Uma das coisas que o Buffalo Bill fazia era expor grandes figuras do oeste que já não estavam mais... Que estavam num momento decadente. Então ele levou grandes índios, né? E nesse caso, este filme vai tratar do momento que ele recebe o touro sentado. Então o touro sentado se rendeu, o chefe touro sentado se rendeu, foi um grande... Aquele filme que eu falei do Forte Apache, do John Wayne, ele vai tratar de parte dessa história. E aqui você tem a história posterior. Quando o touro sentado se entregou pras autoridades americanas, e passou a ser uma garantia pra que os índios ficassem na reserva que foi determinada pra eles e meio que mostrar que o governo americano tinha domado os índios. Só que o que vai acontecer aí no filme? Ele vai mostrar um lado em que vai mostrar o Buffalo Bill como um cara patético, tá? Um cara extremamente vaidoso, que tinha suas habilidades, mas que era um cara que tava fazendo exatamente isso. Ele tava vivendo em cima de uma história que ele construiu e que era uma história mentirosa, que era uma história que não correspondia à verdade. Era a verdade do homem branco sobre aquilo que aconteceu. Então, a intenção do filme é mostrar o Buffalo Bill não como um grande herói americano, mas como uma figura patética, uma figura que estava explorando esse passado sangrento, esse passado horroroso que teve. E aí vem o Buffalo Bill, o touro sentado, e o touro sentado, ele não aceita as regras do show do Buffalo Bill. Mas ele não aceita no sentido de dar show, de ficar causando. Ele mantém a integridade dele e fala, não, isso eu não vou fazer. Eu só vou fazer o que eu quero. E o Buffalo Bill, vendo a questão da bilheteria, vendo o que poderia ter sido feito, querendo manter essa mística em torno do personagem que ele tava construindo. E construiu. Você tem que entender isso. O Buffalo Bill, até hoje, tem gente que fala dele. Você tem um time de futebol americano que vai fazer essa referência. Então, o que acontece? Você vai ver a história sendo contada. Então, quando você ia assistir esse filme, você ficava esperando que você ia ver um filme sobre a história do Buffalo Bill, exaltando quem foi o Buffalo Bill, esse show que ele levava e tal. E, na verdade, você vai ver uma grande crítica ao que o show era, todos os problemas que você tem de bastidores. Então, ele que foi o grande... E você vê o personagem dele, e aí o Paul Newman dá um show de interpretação nesse filme aqui. Além do Harvard, os personagens estão muito bem. Você compra isso. O assistente do touro sentado é o chifre, o chefe do Estranho no Ninho, que é o cara que foge no final, que está lá no hospício. Então, ele vem e ele fala em nome... Oh, o Buffalo Bill disse tal coisa... O touro sentado disse que vai fazer tal coisa... E ele não obedece às regras. Mas você está vendo que o touro sentado também está sentindo que ele está nos últimos momentos dele. E ele não vai aceitar isso que foi proposto para ele. uma coisa que é legal na dinâmica do filme é o Buffalo Bill perceber que o touro sentado fez a leitura que ele estaria sendo usado e que ele não ia deixar isso acontecer. Então, é muito legal essa dinâmica que acontece entre eles no filme. Um filme muito gostoso de assistir. Ele é divertido, mas ele é extremamente melancólico. Porque você vê... Então, tem uma hora que o touro sentado chega de manhã... Oh, o touro sentado fugiu. Aí ele sai, eles montam, né? E o Buffalo Bill é muito bom de armas e tudo mais, né? Aí ele... Não, nós vamos atrás dele, nós vamos pegar. E ele está com raiva do touro sentado. Por quê? Porque o touro sentado está menosprezando o Buffalo Bill porque ele sabe o que o Buffalo Bill fez. Ele sabe o estrago que o Buffalo Bill causou. O desprezo que o touro sentado tem pelo Buffalo Bill dói no Buffalo Bill. Por que que dói no Buffalo Bill? Porque o Buffalo Bill sabe qual é a verdade da história. Ele está tentando vender um personagem que foi vendido e que foi comprado através desse espetáculo dele para as massas, mas que no fundo ele sabia qual era a realidade. O preço que custou isso. De ter dizimado os povos indígenas, de ter cometido todas as atrocidades que eles cometeram. Então é muito interessante e é legal essa dinâmica. E você vai vendo o quanto o silêncio do touro sentado incomoda o Buffalo Bill. Justamente por isso. Porque quanto menos ele diz, mais ele faz ecoar o remorso do que ele sente, mais faz ele perceber o quanto aquela história que ele está contando é mentirosa. É genial. É muito legal. Aí ele sai atrás e vai. Quando eles voltam, o touro sentado está de volta lá. Ele fala, mas onde vocês fugiram? Não, nós fomos ver. Hoje é o dia da lua. E a gente foi ver a lua, fazer o ritual e a gente voltou. Nós não vamos fugir. Nós temos palavra. Coisa que vocês não têm, homem branco. E aí é legal. O legal desse filme é isso. Ele nunca diz. Tem uma sequência, eles vão fazer... Aí vai vir o presidente dos Estados Unidos assistir o show. E tudo isso aconteceu de verdade. O mais legal desse filme é que ele é um filme histórico. De novo, ele é um revisionismo histórico. E aí o presidente dos Estados Unidos vem assistir o show e o show precisa ser à noite. Essa moça que é atiradora, o marido dela, e o marido dela é o empresário dela e assistente de palco. Ele morre de medo de levar um tiro dela e deixá-la brava e ela acertar um tiro nele. E acontece isso durante o espetáculo. Mas aquela coisa do espetáculo tem que continuar. E aí o touro sentado queria falar com o presidente e eles não deixam, que era o único momento que ele ia poder falar alguma coisa. Infelizmente, e na história real acontece, então aí o touro sentado vai embora e alguns meses, um mês depois, o Búfalo Bill fica sabendo que ele foi assassinado num outro lugar que foi pedido pra ele ficar como tinha sido pedido pro Búfalo Bill e tem um desentendimento lá. Provavelmente por causa desse silêncio do touro sentado, você vai entender que o que pode ter acontecido num outro lugar, a mesma dinâmica que aconteceu ali. O touro sentado não foi subserviente a essa situação. E a culpa de outro grande americano que não consegue lidar com isso e mata o touro sentado de verdade. É muito interessante. Esse filme é gostoso de assistir. Ele é muito engraçado. Mas, de novo, ele é engraçado de um jeito que depois que passa a situação engraçada e você vê como aquilo afeta principalmente o personagem do Paul Lima e do Búfalo Bill, você vê o quanto é triste você viver num personagem que você sabe que você não condiz a ele. Que você é uma mentira. Você ter... A grande essência desse filme é essa ideia do Búfalo Bill saber que tudo aquilo que todo mundo pensa dele é uma mentira. E essa é a coisa mais difícil de lidar. Estava conversando com a Béa Sobria sobre o Kurt Cobain e sobre grandes artistas que acabam, né? O que a gente falou aí no Clube dos 27 aqui. E muitas vezes o suicídio desses artistas acontece em relação a isso. De não conseguir lidar com a personagem que as pessoas compraram e construíram em torno deles e quem eles são de verdade. E como isso que é contraditório na cabeça dessas pessoas que chega um momento que elas não conseguem mais lidar com isso. E você vai... O Búfalo Bill tem uma... É legal que ele fala assim não, eu parei de... Eu bebia muito porque pra lidar... E esse... O índice do ele beber muito é o lance de você lidar com a culpa. Aquilo que eu falei no vídeo do Dan Forgiver. Por que ele fazia tudo aquilo que ele fazia? Porque ele também tava sempre bêbado, chapado, ele não queria... Ele precisava anestesiar de algum modo as barbaridades que ele fez. E aí no filme ele fala assim não, o Búfalo Bill toma só uma xícara de... Uma xícara de uísque por dia. Aí a xícara dele é desse tamanho assim, então cabe uns dois litros de uísque. Ele passa o dia inteiro bebendo uísque pra poder, né? E aí é legal porque qual é o outro contraponto? Enquanto o touro sentado o ignora mantém o silêncio ele tem toda uma trupe de puxar saco o pessoal em volta dele o produtor o advogado então todo mundo baba o ovo do Búfalo Bill e ele tem toda aquele... Ele usa uma peruca, né? O cabelo loiro dele a barba a roupa que ele usa o cavalo e o silêncio do touro sentado mostra pra ele aquela mentira que ele construiu e que ele não consegue porque quem teve com ele lá de verdade sabe o que aconteceu de verdade. Então é muito louca e esse filme é um clássico esse filme concorreu a Oscar é um clássico do cinema é um faroeste que não vai ter tiroteio é um faroeste que vai contar a história do oeste e vai fazer essa reflexão muito legal muito bom filme excelente perfeito do começo ao fim assim e vale prestar atenção aí tem... e ele adora cantora de ópera então ele se interessa por uma cantora de ópera nova e aí ele manda a antiga embora então você vê ele vai misturar essa coisa desse personagem que tenta construir uma imagem de si nova se... fazer um rebrand né? como a gente diria hoje e esse mundo do mundo do espetáculo e essa decadência que ele sente em relação a si mesmo de não estar mais também naquela vida do velho oeste ele inveja também esses momentos que todo sentado faz muito legal eu recomendo o velho oeste o poema de hoje é vamos lá jornada e com muita luta enfrentou as mais difíceis batalhas e derrotou as mais incríveis feras e com muita bravura trilhou os mais funestos caminhos e encontrou os mais assustadores fantasmas e com muita tristeza ultrapassou os limites mais distantes da solidão e amargou uma vitória sem prêmio a pior derrota que existe é todo mundo achar que você é vitorioso e você saber que não é pior inimigo o pior inimigo que existe da gente é a gente e isso é muito bem retratado nesse filme como que o Buffalo Bill sabia que o Buffalo Bill não era o Buffalo Bill e muitas vezes a gente se vê frente ao espelho e sabe quem a gente está olhando na Grécia antiga tinha um grupo que cultuava o desespero e o desespero morava no espelho porque lá estava a única pessoa que sabia tudo sobre a gente e que a gente não podia esconder dela diz aí você já assistiu esse filme conhece ficou com vontade de assistir esqueci de falar alguma coisa deixa o like o dislike se inscreve no canal e a gente se vê em outro vídeo de Terra Firma Society tchau tchau Tchau